Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para apresentar uma ideia que eu tive barra convidar vocês para participarem, barra, enfim, isso aí. Eu gosto muito desse livro aqui, que é o livro da literatura. Ele é um guia de literatura, como todos os outros guias. É óbvio que ele tem problemas, esses tipos de guia fazem recortes e quando eles recortam coisas interessantes, eles deixam de fora outras coisas interessantes também. Mas por algum motivo eu gosto dele. Um, porque eu gosto dele fisicamente, eu gosto da diagramação dele por dentro, eu gosto do jeito que eles organizam o texto e coisas desse tipo. E outra, porque dando essa folhada, ele me parece abranger um pouco mais geograficamente. Eu acho que ele tenta trazer uma certa diversidade. Em alguns momentos históricos ele se foca mais na Europa, mais no Ocidente, mas em geral eu acho que ele consegue pegar algumas referências diferentes, que eu acho que para mim são coisas importantes. Enfim, a ideia é ir lendo as indicações do livro da literatura. Uma coisa que eu vou fazer, porque eu acho que a vida é muito curta para a gente ler livro que a gente não quer ler, é eventualmente pular alguns livros que eu não estou a fim de ler por algum motivo ou porque eu não achei nenhuma edição para comprar, porque é o caso principalmente nessa primeira parte do livro. E assim, gente, eu vou indo enquanto eu for indo, sem muita pressão. São muitas indicações, então eu tenho noção que um dia a empolgação pode acabar e eu vou acabar desistindo. E tudo bem, eu acho que faz parte, sem pressão mesmo. Mas enfim, a primeira parte, então, se chama Heróis e Lendas, vai de 3000 a.C. a 1300 d.C. E o primeiro livro é A Epopeia de Gilgamesh. Eu comprei essa edição aqui da Penguin, está em inglês. Pelo que eu pesquisei, e eu posso estar errada, posso ter perdido alguma edição, a gente não tem uma tradução completa para o português. Por favor, me corrija nos comentários se isso estiver errado. Mas foi por isso que eu acabei optando por essa edição aqui. É uma edição que tem várias ilustrações e... Não, mapa acho que não tem. Tem ilustrações e tal, eu achei bem divertido. E tem várias introduções e postfáceis e textos para explicar, e o que eu acho que vai ser bem importante. Enfim, então vou começar com Gilgamesh. O segundo livro, que é o livro das mutações, é um que eu estou pensando em pular. Caso alguém de vocês ache que esse livro é muito genial e quiser defendê-lo nos comentários, faça isso, por favor. Mas daí também me indiquem uma edição. Depois disso vem o Mahabharata, que é um livro indiano. Esse eu ainda estou pensando. Ele é um calhamaço e é isso que está me deixando meio para trás, até porque ele também nunca foi traduzido inteiro para o português, então eu também teria que ler em inglês. E eu estou pensando se eu estou a fim de me comprometer com isso nesse momento. Mas depois vem a Ilíada. A Ilíada eu já li e acho que não vou reler, pelo menos pelo momento. Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive. Depois vem Edipo Rei. Eu gosto muito de Edipo Rei, mas eu nunca fiz vídeo aqui para o canal, então eu acho que eu vou reler, até porque não é um livro tão grande, para daí fazer um vídeo. Depois vem a Eneida, de Virgílio, que eu vou ler. Beowulf, inclusive Beowulf eu quero bastante ler. Se vocês puderem me indicar alguma edição específica, caso alguém conheça, por favor, deixe nos comentários. Se possível em português, se possível barata, mas pode indicar alguma coisa em inglês também, não tem problema. E depois tem As Mil e Uma Noites, que é um livro que eu quero ler faz bastante tempo. Enfim, aí vai indo mais para frente. Eu gostaria muito de terminar essa parte de Heróis e Lendas esse ano. Não sei se vai ser possível. Mas enfim, vamos começar e vamos indo. E eu vou começar então pelo primeiro livro, que é o Gilgamesh. E logo eu vou começar a ler e falar sobre ele aqui no canal. De qualquer forma, caso você tenha o livro da literatura por aí e quiser me acompanhar, ou se quiser só acompanhando as leituras conforme elas foram indo, eu acho que vai ser bem legal. Enfim, eu escolhi esse porque eu gosto do jeito que ele encadeia as ideias, eu gosto do jeito que ele organiza as informações e enfim, é por isso. Bom, pessoal, é isso o vídeo. É mais para avisar vocês que eu vou fazer essas leituras, para caso alguém se empolgue em fazer também. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem também, caso alguém já tenha começado a fazer algo do tipo, ou se vocês estão fazendo isso com outros guias também, me avisem nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.